E aí galera, esse é o Mengão. Agora, tem certeza que foi um clássico? Pelo Flamengo sim, pelo São Paulo? Estão de brincadeira. Sem vinheta eu não entro, sem like eu não começo. Olha aqui, primeiro tempo foi um negócio muito. Negócio meio complicado. O time do São Paulo bateu pra caramba. Estou dizendo nesse primeiro tempo. Bateu. E o time do Flamengo querendo jogar, naturalmente. Dentro de casa, diante da galera toda, querendo jogar. E o Arrascaeta, mais uma vez, acabou indo com o jogo. Até para fazer gol, o Arrascaeta é diferente. Que o Marinho, num dos gols, o Marinho chutou. A bola, no meio do caminho, a bola bateu na cabeça do Arrascaeta e entrou. Até nisso o cara dá sorte. Sorte não. Além de sorte, ele sabe tudo. Agora, esse primeiro tempo não foi muito bom. O time do Flamengo jogou muito mais, teve muito mais oportunidades no primeiro tempo, do que o time do São Paulo. O time do São Paulo tem Igor Lopes e o Rodrigo, bons jogadores no meio do campo. E o Caleri na frente. Porque o Éder e o Alisson não renderam o suficiente. Vieram no meio do campo pra tentar bloquear o time do Flamengo no meio do campo. Que é a força do Flamengo. João Gomes, Thiago Maia, Arrascaeta, Hébertor Ribeiro, que voltou a jogar muito bem. Agora, Hébertor Ribeiro, se o treinador disser pra você, Hébertor Ribeiro, vai lá pra ponta esquerda. Você diz aí, não vou. Não vou. Ou então você diz pra ele assim, tudo bem, eu vou pra ponta esquerda. Agora, o senhor vai pra Portugal. Volta pra Portugal. Não vai. Não vai, sabe por quê? Porque daquele lado você não entra na Seleção Brasileira. Você entra na Seleção Brasileira do lado de cá, do lado direito, aonde você já entrou. E foi titular da Seleção Brasileira. Então, passar por lá, tudo bem. Agora, ficar por lá, não dá. Ele andou lá duas ou três vezes, aí embola com o Lázaro, embola com a Arrascaeta e até embola também com o Lázaro, que precisa de campo pra tocar. O Lázaro, o Lázaro é um ponta meia lateral. Ele fecha isso aqui tudo. Dá habilidoso, inteligente. Deixa ele se aventurar ali, né? Com a passagem do Felipe Luiz e mais o Arrascaeta. E mais o Lázaro. Pronto. Não precisa de mais ninguém naquele setor. O resto do jogo, o resto não. Os outros jogadores, pra cá. Vamos jogar pro lado de cá. Tá certo? Então, resultado. O time do Flamengo sobrou no campo. Capigol bem, como sempre. Ele vem, fica ali, parece que ninguém enxerga o cara. De repente, o cara entra, mete gol, faz um arrui danado na defesa, exatamente por causa da movimentação dele. Tá certo? Então, o que acontece? Primeiro tempo. 24 minutos. Lázaro. Esse Lázaro tá jogando pra caramba. Eu não sei se o Bruno Henrique, com esse joguinho, ruzinho, que ele anda por aí, ele vai bater esse moleque não. Esse moleque é muito bom jogador. Ele arranca como ponta. Ele é inteligente como meia. E até, e até, com fôlego, pra cobrir aqui o Felipe Luiz também. Ou pra ajudar o Felipe Luiz. Então, o que acontece? Ele pegou a bola pelo meio. O Gabigol entrou no meio dos dois zagueiros. Ele empurrou a bola. O Gabigol foi lá e faturou 24 minutos. jogando muito mais do Flamengo. Mas, aos 40 minutos, o Raphinha cruzou, o Caleri entrou e marcou o gol. Por quê? Porque o Rodinei falhou e o Davi Luiz também. O Caleri foi lá e empatou o jogo 40 minutos. Merecia? Não merecia. Mas, pela jogada. Pela jogada, merecia. O Caleri, que é o único cara que briga dentro da área, mas é inteligente. Bota o corpo, segura, toca, chama o jogo pra ele. Aí ele sai da área, sabe jogar, toca a bola. Não é bobo, não. Agora, o problema todo é que não tem ninguém pra encostar com ele. Não tem ninguém pra encostar com ele. Fica o meio do campo aqui. Tá certo? Caleri, cara atrás. E lá na frente, o Edgar e o Alisson. Alisson também é meio do campo. Fecha lá o meio do campo. Junto com o Rodrigo, o Igor e o Pablo Maia. Fica o Caleri e o Edgar. Tem que encostar nele. E tem que chegar esse meio do campo. Pra que quatro no meio do campo? Ô, 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 cê, bota pelo menos desses quatro e empurra pelo menos um. E esse um não tá chegando. Aí fica, né, negócio complicado. E o Flamengo deitando e rolando exatamente nesse primeiro tempo. Aí, segundo tempo. Segundo tempo teve o quê? Cadê o segundo tempo aqui? Segundo tempo, 16 minutos, saiu o Elia, entrou o Nicão, no intervalo saiu o Pabllo Maia, entrou o Gabriel, Sara e só. Muito bem, Lázaro saiu, entrou o Marinho, saiu o Rodinei, entrou o Isla, e aí o time do Flamengo mandou no jogo. Lá pelo lado direito o Isla entrou bem, teve o Alves, sete minutos, a única jogada boa do São Paulo, sete minutos. Cruzamento, Davi Luiz mal colocado, Galera entrou, quase marcou, está dormindo, sabe que não pode dormir com esse centroavante. Daí para frente, só deu o time do Flamengo, meio do campo na frente, meio do campo soltando bem a bola, o Isla apoiando mais do que o Rodinei, o Rodinei acha que é meia, que não é, ele vem aqui, ele sai da lateral e entra aqui, e aqui já é o meia. Aqui já é o meia, vai por lá que é mais fácil, aí chegando lá, aí sim, diagonal, vai lá no pico da grandeada, se mete aqui. Porque se ele começa a se meter daqui, ele barra o Thiago Maia, ele barra João Gomes, ele barra Edmonton Ribeiro, está tudo por aqui. Então sai daí, cara, vai se meter na diagonal um pouco mais para lá, está certo? E o Isla fez isso muito bem, 23 minutos no segundo tempo, ele recebeu uma bola do João Gomes, ele entrou, driblou para o meio, cortou para aqui, se meteu na diagonal e de canhota ele deu uma rosca e a bola entrou lá do outro lado. 2 a 1, 23 minutos, e aí, 23 minutos, o Isla, e aos 26 minutos, já tinha entrado o Marinho, cadê o Marinho aqui? No lugar do Lázaro, 26 minutos, o Marinho, pelo lado esquerdo, arrumou, trouxe para o meio, bateu. Só que o Arrascareta ia passando, ia passando, ou ele estava ali esperando essa bola. Na seguida da bola, na chegada do Arrascareta, desviou de cabeça e a bola entrou no outro campo, Arrascareta matando o goleiro Jandreio. E aí, as substituições feitas pelo São Paulo não sortiram efeito, piorou. E outro detalhe também, o Edito na lateral esquerda, o Reinaldo é mil vezes, pelo meu modo de ver, mil vezes melhor do que o Edito. Então, está na reserva, ele entrou com 30 minutos, não entra, sabe? Entra, Arrascareta, porque ele sabe que ele é melhor do que o outro. E o treinador está cismado com isso. E aí, barrou o cara, o Reinaldo. Reinaldo joga de titular em qualquer time desse aqui no Brasil, no meu modo de ver. Agora, não desse jeito. Está para baixo, lá com os neurônios dele. Pô, eu jogo mais do que esse cara. O treinador está dizendo, sacanagem comigo. Não, eu vou chutar aqui. Aí, acabou, lá na lateral, fez falo, que acabou dando um bico na cabeça do Marinho. Podia ter sido até expulso. Então, depois que saiu o Héberton Ribeiro, entrou o Matheus França. E aí, saiu o Gabigol Trompedor. E aos 40 minutos, saiu o Arrascareta, entrou o Andréas. O time do Flamengo foi superior ao time de São Paulo. E o time de São Paulo tem que abrir o olho, porque daqui a pouco já não é mais esse time grande. Os caras vão começar a deitar e enrolar. O time está desarrumado. O time está mal. Não está bem. Tanto na defesa, quanto no meio do campo, quanto no ataque. Está mal toda a vida. E aí, o Flamengo arrebentou 3x1 no time de São Paulo. Se o São Paulo é grande ou não, não é um problema do Flamengo. O Flamengo é grande sim, e a nação diz isso. Lotou lá, mais uma vez, o Maracanã. Crack do jogo? Arrascareta, naturalmente. A baranga do jogo? Eu vou dizer aqui. A baranga do jogo, eu vou colocar o Héberton, lateral esquerdo do São Paulo. Arbitragem, daronco. Vou dar uma nota boa para ele. Um, daronco. Uh, você está discutindo muito. E o Wagner, no VAR. Vou acompanhar. Uh, também. Está tudo certo? Tudo certo. Valeu, galera. Estamos juntos. Vamos lá, vamos lá.